olha aí pessoal a caixa de direção já está instalada cruzetinho aí tudo ligado aí eu resolvi fazer umas pecinhas aqui, essa aqui foi o que fiz o braço todo aqui foi o que fiz, braço preto meio tive que fazer pessoal, tive que botar ela um pouquinho mais pra lá questão das cruzetas, como ela ficou alta aí ficava ruim pra você botar muito pra cá então botei ela mais pra dentro e alonguei essa peça aqui, eu tenho que fazer mesmo esse braço aí eu alonguei e tem que fazer porque o parafuso aqui ficou pra baixo porque é original aqui o braço ficaria pra cima mas aqui eu tenho que ser pra baixo aí eu fiz o braço, tá aí, tá faltando, é só botar a toca daqui que eu não achei uma toca se terminar amanhã eu vou dar uma volta nessa oficina aí dos amigos aí ver se eu acho aí é só apertar tudo e o bicho já tem direção aí olha aí pessoal, teve sim de hoje à tarde, pela manhã eu tive até tempo mas tava com preguiça, não fez nada não a manhã eu fiz todo quebrado, passou de alixadeira né, cortando essas chapas ontem eu usei alixadeira grande aí, a bicha pega que não é desgrama a manhã eu fiz com os ombros, os barcos doendo, uma moleza assim eu demais se enganar não né, agora eu fiz aqui ó olha aí, já coloquei o ventilador pessoal, olha aí tava com medo que o ventilador não acabei mas ficou de primeira pessoal, afoga ainda, já ficou de folga ainda não vai, não vai atrapalhar nada aqui o tapuzinho não, primeiro aqui ficou bem fino olha, tá vendo pessoal, aqui é o reservatóriozinho do olho de freio ó fiz uma pecinha aqui em volta, olha aí pessoal aí, fiz uma peça só, né né aí, eu fiz e aí soldei aqui embaixo, essa caminhadinha aqui aí aqui eu ia fazer pra tampar a cozinha, quando eu tive essa ideia, fiz só tipo um pessoal, olha aí pessoal, eu montei o sistema de freio, pessoal, tudo montadinha eu vou botar pessoal, todos os dois nesse mesmo jeito aqui só que aqui não dava certo, porque aqui tem o movimento da balança e esse braço aí ia quebrar ele, eu fiz e arranjou outro jeito, eu botei por debaixo trouxe por debaixo e prendi aqui acho que eu vou botar um esforço cagado prendendo ela aqui, para não sair dessa posição porque se ela vir para cá, o ex pode cortar ela, né a ideia era botar todas as duas assim, ó o capuz vai vir para cá, mas aí eu deixo, eu faço um cortezinho, né deixa o aparelho, fica só no localzinho aqui da bandeira mas aí do outro lado não dá certo, porque tem a barra de direção e a balança ali bom pessoal, eu arranjei a polpa que faltava ali, né o cheiro está tudo arrochadinho já, já está alinhado, pessoal tanto que está dando na frente, está dando aqui está tudo prontinho aí a frente e na frente, para dizer que não está pronto, pessoal, ainda vou cortar e aí